DITOX PRODUÇÕES O NÚMERO 1 TANETE PASTE TANETE CK Tá metendo o quê? E assim tá fazendo o quê? Tá metendo o quê? Vai neném! Vai neném! Vai neném! Vai neném! Vai neném! Vai neném! E tem que tu! Toma! Afilhada! Só muito amigo da tua mãe! Afilhada! Só muito amigo da tua mãe! Para! Isso é truque do escota! Votem metendo Tugu Tugu! Votem metendo Tugu Tugu! Votem metendo Tugu Tugu! Tugu 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 Machete! Fecho, fecho da calça bebe! Fecho, fecho da calça bebe! Fecho, fecho da calça bebe! Cê toma! É fuça fiada! Toca da amiga! É fuça fiada! É fuça fiada! O Fais agradece! Agradece! E assim tá fazendo o quê? É! E assim tá fazendo o quê? Tá! Vai neném! 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 E Diguidu! VACINA DO COVID DO XALO A VEIN RESOLVEMO DIVÍCIL DIMITO GOLEIRO NO COMA COVID VAI, 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 COVID VAI VALES BOI DJ, SUKU LANE DO QUILI ARANGE UAH TUDO QUE PASSA AQUI VIRA SUCESSO DETOX PRODUÇÕES